Olá pessoal, vocês lembram da máquina maluca de dinheiro? Essa aqui ó, ela está de volta, sabe onde? No CCXP, é? Vocês querem ver? Vamos ver o que vai acontecer? Fui! 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?